E é isso mesmo que você viu pelo título, mano. Lionel Messi não vai sair mais do Barcelona, pelo menos nessa temporada. A La Liga, nesse domingo, acabou de emitir um comunicado dizendo que ele só pode sair caso algum time pague a multa recisória do jogador, que é em torno de 700 milhões de euros. Cerca de 4,5 bilhões de reais. Em comunicado oficial, nesse domingo, a La Liga, entidade que administra o campeonato espanhol, anunciou que o craque argentino tem contrato em vigor com o Barcelona e só poderá deixar o clube caso a multa recisória de 700 milhões de euros seja paga. Lionel Messi, que não aparece no clube nesse domingo para os testes de coronavírus antes da reapresentação, deseja sair de forma unilateral. Sem o pagamento da multa, conforme explicou em documento enviado para o Barcelona na última terça. Nesse documento, ele se apega a uma cláusula na qual teria até 10 dias depois do fim da temporada para deixar o time catalão. No caso, como a temporada acabou somente no dia 23 de agosto, com a final da Champions, Por causa da pandemia, Messi se vê no direito de deixar o time. O Barça não entende dessa maneira. Alega que esse artigo no contrato já venceu, se baseando no fim da temporada pelo calendário oficial, que seria 31 de maio. E aí, molecada, o que vocês acharam dessa notícia que saiu logo cedo nesse domingo e eu estou trazendo aí para vocês? Cara, na minha humilde opinião, com certeza a La Liga sempre ficará do lado do Barcelona. Já que sem Lionel Messi no campeonato espanhol, esse campeonato perderia e muito, caras. Tanto em visibilidade com patrocinadores, como em vendas de pay-per-view para vários canais aí do mundo todo. Ninguém interessaria tanto pelo campeonato espanhol sem o Cristiano Ronaldo já há muitos anos e também sem Lionel Messi. Com certeza, essa Liga vive muito em função disso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam até qualquer momento com mais alguma notícia. E para quem curte melhores momentos do futebol, se liga no meu terceiro canal, Fute Total. Lá eu estou trazendo sempre que tiver que começar aí as grandes ligas. Vou estar trazendo os melhores momentos de jogos para vocês conferirem, beleza? Tamo junto e até a próxima!